Olá, boa tarde. Nós estamos dentro de um laboratório móvel conhecido como Hacker Truck. Acredite, todo esse espaço é dentro de uma carreta que está estacionada em frente ao Ministério das Ciências e Tecnologia, Inovações e Comunicações na Esplanada do Ministério. Aqui funciona como uma oficina de ideias tecnológicas construída para capacitar estudantes. Para falar sobre esse projeto eu converso com o ministro Gilberto Kassab. Ministro, como que esse projeto pode ajudar a população? Bom, esse projeto, o Hacker Truck, que é na verdade um grande laboratório, apesar de estar dentro de um caminhão improvisado como laboratório, é a oportunidade que todos nós damos através de incentivos da lei informática, recursos da lei informática que são investidos nesse projeto, para levar aos jovens de todo o Brasil a oportunidade de viver já o futuro próximo. Qual é o futuro próximo? O mundo da internet das coisas. A oportunidade que terão os jovens de conhecer o que é produzir, o que é fazer uma impressão em 3D. A oportunidade que tem os jovens de conhecer o mundo da startup, do mundo da inovação. Tem sido um sucesso, mais de 1.500 formandos já, ou quase 1.499 até o presente momento e esperamos multiplicar esse projeto diante do enorme sucesso que ele tem causado a todos. Obrigado pela entrevista. Para saber como participar do projeto e se o laboratório móvel estará na sua cidade, basta acessar o endereço recatswork.com.br. Continua com a gente na TV NBR, a TV do Governo Federal.